E olha, um homem foi preso após furto e perturbação de sossego em um estabelecimento comercial em Suí, em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha Rodrigo, um homem que não teve a sua idade divulgada foi preso na manhã de ontem após causar perturbação de sossego em uma padaria localizada no bairro Santo Antônio. Segundo a ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 8h15 de ontem a comparecer em um estabelecimento comercial onde um homem estaria causando perturbação de sossego e ainda teria furtado um refrigerante. No local, em contato com o comunicante, a vítima, o mesmo relatou que o autor estava perturbando o trabalho de seus funcionários na padaria, abrindo o freezer, mexendo nos produtos expostos à venda. E em determinado momento, o autor ainda teria furtado uma lata de refrigerante e fugido do local. Ao ver que seria impedido pela vítima após alguns instantes, retornou para a frente do estabelecimento e sentou-se na calçada. O autor foi abordado pelos policiais, sendo realizada uma busca pessoal e nada de ilícito foi localizado com o mesmo. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.